Mas o Einstein, cara, ele definiu um negócio chamado tecido do espaço-tempo, que a gente fala. A gente representa, né, da maneira fácil, mas que gera muito problema, que é a câmbio elástica. É, eu já vi esses exemplos, né, que aí joga uma bola de ferro e ele deforma aquilo. Excelente. Lógico que no espaço é 3D mais 4, que é o tempo, é muito difícil de representar. Entendi. Muito difícil. Se fosse uma superfície bidimensional, aquilo representaria... Representaria legal. Tá. O Einstein propôs isso aí, na teoria dele, de 1915. Falou, cara, se a luz passa perto de uma grande massa, que tá distorcendo muito... Grande massa é uma bola muito grande, que tá distorcendo a câmbio elástica. Tem uma força gravitacional, uma coisa que puxa... A câmbio elástica ali. Tá. Tá distorcendo. Se a luz, se você jogar um raio de luz ali, a luz não vai reta. Ela vai ser distorcida por esse buraco que você fez quando você pôs a bola. Sim. Certo? Tá. Então, o Einstein falou assim, cara, isso acontece. E acontece com o Sol. Como? Com o Sol. Se eu olho pra uma estrela e a luz da estrela tá vindo na minha direção, e ela passa perto do Sol, o Sol tem uma massa relativamente boa pra distorcer o espaço-tempo ao redor dele. Não é aquela posição daquela estrela que eu tô vendo? Ela tá em posição diferente, ela tá... Exatamente. ...desviada? Ah, para! Não, isso aqui é o mais legal? Sabe onde que foi provado isso? Onde? No Brasil, em Sobral. Olha a sorte do Einstein, cara. O Einstein propôs isso aí em 1915. Em 1919, teve um eclipse total do Sol. Ou seja... O eclipse total do Sol é o único momento em que eu consigo ver estrelas perto do Sol. Então, o que que os caras fizeram? Eles vieram aqui no Brasil seis meses antes do eclipse. Tava de noite, aquelas estrelas estavam de noite. Eles mediram a posição dela. Certo. E vieram... Lá é a posição real, assim? Posição. Posição do céu. Posição no céu. Mediram ali. E vieram no dia do eclipse. Porque eles... Aquela mesma estrela, seis meses depois, ela ia estar de dia ali no céu. Perto. Perto do Sol. É. Só que o Sol não ia estar eclipsado. Exato. Então, a gente ia ver a estrela. E vamos medir a posição. Se o Einstein tiver... Aí, pegaram, cara, a teoria do Einstein e calcularam o desvio que tinha que dar. E bateu? E bateu perfeito, cara. E bateu perfeito. Foi a primeira... Isso quatro anos... Olha só a foda, né? Ele teve que esperar quatro anos para a teoria dele ser comprovada. Mas bateu perfeito. Foi o primeiro grande teste da teoria da relatividade, cara. Hoje em dia, a gente não precisaria esperar um eclipse para medir isso. Não, porque agora tem várias outras maneiras. Vamos pegar o fundo da garrafa que você falou. Tá. Isso é um outro efeito que ele previu. Chama lente gravitacional. Quando tem... O Sol tem uma determinada concentração de massa. Tá. Mas tem objetos no universo que tem muito mais massa. Se eu pegar várias galáxias e juntar elas perto, aquilo ali distorce muito. Quando uma coisa está muito longe daquela grande concentração de massa e passa perto dela, acontece o mesmo efeito do fundo da garrafa. É uma lente gravitacional. Aquele objeto que está muito longe, ele é distorcido e ampliado. Nossa. Ou seja, eu consigo ver o universo mais longe do que o meu telescópio foi programado para ver. Que maravilhoso. Isso o Einstein previu também. Isso que quer? O que o Sérgio está falando é exatamente... Aqui no centro seria um aglomerado de galáxias. Todos esses branquinhos aí são galáxias. São galáxias que estão juntas, próximas. E esses riscos que a gente vê... Olha, esses arquinhos aí. É justamente o que o Sérgio está... Isso aqui são galáxias que estão muito mais distantes que a gente nunca veria elas. A gente só vê por causa desse efeito. O Einstein previu isso em 1915. Lente gravitacional. E aí, é uma outra prova que funciona. E aí, cara, isso é que é muito legal, cara. Várias coisas que ele previu, ele nunca viu. Muitas ele duvidou dele mesmo. Tudo vai sendo comprovado, cara. Isso é muito foda, entendeu? Então, o Einstein é um dos caras mais importantes mesmo de todos os tempos. É incrível, cara. É incrível. Lembra que, lembrando, pessoal, né? Tudo foi experimento mental. Não tinha computador na época dele ainda. Não tinha computador, nada. Tudo na munheca aqui, ó. Tudo na caneta, cara. E na cabeça, né? Principalmente na cabeça. Entendeu? E hoje em dia, eu peço para fazer qualquer coisa, o Paquito reclama, cara. Está me ansando. Atualizar, atualizar a grade de convidado e reclama. Se há em trabalho, sou em resistência. Não é? Eu falo, ah, tá. A live já foi. Tem que trocar de cor, né? Que é da azul para... Exatamente. Ah, não. Já... Cara, ele não dá para trocar uma cor. É teclar uma... Ah, só passar canetinha. É, uma canetinha. Cara, que impressionante, mano. Mas é isso. Então é isso. E olha que eu vejo vários documentários, vários especiais sobre o Einstein e sempre eu vejo coisa nova que ele previu, coisa... Sim. Porque aí vão aparecendo as coisas, né, cara? Vão aparecendo várias coisas. Por exemplo, GPS. O GPS está na órbita da Terra. Ele tem um relógio de altíssima precisão, um relógio atômico, para poder sincronizar toda a rede e te dar a posição certinho. Senão, eu vou colocar para vir na sua casa e vou parar sei lá onde, entendeu? A gente, graças a essa sincronia super precisa, e isso são correções relativísticas, da relatividade, que são feitas ali para manter isso funcionando. E aí vai embora, cara. É muita coisa. Eu brinco com o pessoal, né? O efeito fotoelétrico, você usa quase todo dia. O que é o que o Einstein ganhou o prêmio Nobel? Foi pelo efeito fotoelétrico. O que é isso? Sabe onde você usa ele? Não. Você já chegou no elevador e colocou a mão assim para a porta abrir? Sim, claro. Efeito fotoelétrico. Você está cortando o feixe de fótons que está passando e por isso a porta uma separa da outra e não espreme sua mão. Einstein na veia, cara. Einstein era foda, cara. Caramba. Mas voltando à gravidade, então. É, voltando à imagem lá, né? Então, esse efeito do que o Sérgio falou é justamente isso, mas acontecendo de uma forma muito intensa em torno do buraco negro. Porque a gravidade aqui é extrema. Assustadora. Então, a luz curva o buraco negro e aí a gente vê o anel, né? A gente vê o anel que é o disco de acreção. Está chupando coisas, né? Trazendo para perto. Trazendo coisas, orbitando. E aqui em volta. E aqui é a luz sendo distorcida do disco, que vem em nossa direção. Então, é isso que a gente vê quando tem essas imagens. Mas e se a gente olhar aqui, a medida que eu vou chegando perto vai mudando alguma coisa a minha visão ou é sempre a mesma coisa? Ou a coisa vai tomando essa luz que é distorcida, ela vai mudando o jeito de ouvir? Vai ficando mais ou menos igual a Interestelar, né? É. É. Vai acontecendo. E uma coisa curiosa é que, por exemplo, se cair dentro de um buraco negro. Suponho que você entra dentro de um buraco negro, todo mundo acha que uma vez lá dentro, pronto, escuridão total. Nada... É, os caras falam que viram espaguete, né? É, tem... Luz de pequena massa. Luz de grande, não. É, tanto que é um tema curioso, né? Fala, qual que é o buraco negro mais perigoso? O supermassivo, que pode ser maior do que o sistema solar inteiro, ou os pequenininhos, que é do tamanho de São Paulo? Dica para o pessoal que está aí de casa, para você evitar um tipo de buraco negro, e você tem essa... Qual buraco negro você evitar? É, é importante. Se você tem essa opção para evitar. Exato. Os pequenos são mais perigosos do que os maiores. Porque os pequenos, eles... Bom, eles são bem pequenos do tamanho de uma rua, do tamanho de uma cidade. Assim, bem pequenos mesmo. Só que a diferença de gravidade de um ponto ao outro é extrema. É muito intensa. Por exemplo, a gravidade no seu pé é muito maior do que na sua cabeça. Nossa! E isso faz o efeito espaguete. Sim. Que você é detonado em átomos, praticamente, e vai virar um disco de acreção em torno dele antes de chegar nele. Já os maiores, eles têm, sim, um campo gravitacional intenso, mas entre um ponto e outro, não muda muito. Ou seja, a diferença de potencial de um ponto ao outro não é muito grande. Entendi. Então, você conseguiria entrar nele. Supondo que seja um supermassivo que não está se alimentando, que está ali sozinho. Porque esse disco... Nem todo está se alimentando? Nem todo buraco negro? Nem todos estão se alimentando. Nem todos. O da Via Láctea, inclusive, ele é quase um buraco negro inativo. Chega um ponto que ele para, por quê? Porque não cai comida ao redor dele. É? É, que não cai comida. Não tem nada... Igual a gente falou, ele não é um ralo. Tá. Ele está ali, lá dele. Se alguma, vamos supor, alguma estrela sofre alguma perturbação e passa para dentro do horizonte de eventos, aí ela vai. Só que, às vezes, tem um buraco negro que está em um lugar, cara, e não passa nada perto dele e tal. Então, ele fica ali. O da Via Láctea, né? O da Via Láctea é um deles. Que ali, o que ele se alimenta hoje é de ventos estelares. Então, assim, porque o Sol mesmo, ele emite vento, né? E ele tem umas estrelinhas que orbitam ele normalmente, assim como a Terra está orbitando o Sol. E ali, elas também, escapa vento, o que é normal para qualquer estrela. E esses ventos, às vezes, caem em direção a ele e ele acaba se alimentando. Então, a gente fala que a dieta do Sagittarius é a estrela, que é o nome desse buraco negro, é ventos estelares, que não é muita coisa. É bem pouco... E aí